Gente, engasguei antes do vídeo começar. Que raiva! Ah, pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô fazendo o bordão de 1960! Ó, véi, sério. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, muito sério. Antes desse vídeo começar, com uma coisa muito grave, que eu tô percebendo, que eu tô fazendo, e que eu não quero que vocês façam, porque é aquela coisa, né? Isso, ou é... Faça o que eu mando, não faz o que eu faço. Falei igual minha mãe aqui agora. Eu tô falando igual mãe pra vocês, né? Porque eu sou mãe de vocês. Gente, o que que tá acontecendo? Tá vendo essa espinha aqui? Você tá conseguindo ver essa espinha aqui? Minha boca tá sujinha de biscoito. Tá conseguindo ver o tanto que minha cara tá feia? Então, sabe por que minha cara tá feia? Porque eu não tô bebendo água, véi. Eu tô esquecendo de beber água. Ultimamente, eu bebo mais breja do que água. Se você não sabe o que é breja, ainda bem. Mas se você sabe, não bebo breja. Por quê? Eu não bebo mais água, gente. Olha a barriga. Sabe o que é isso? Retenção de líquido. Sabe por quê? Porque eu não tô bebendo água. Eu tô toda errada, gente. Eu tô toda errada. Desde quando eu venho pra Belo Horizonte, que eu venho aqui pro meu quarto, pra minha residência, pro meu lar. Gente, meu quarto tá uma bagunça, né? Como sempre. Enfim. Toda vez que eu venho pra cá, eu saio muito da minha rotina. Eu faço coisas que eu não faço, normalmente. E tipo assim, e eu deixo de fazer coisas que eu faço sempre. Por exemplo, eu sempre treino. Vim pra Belo Horizonte, treinei três dias. Meu personal tá ignorado até hoje no WhatsApp. Eu sempre bebo água. Vim pra Belo Horizonte, bebi três copos d'água. Três copos d'água, que era o que deve ser. O que eu bebi, eu não tô até hoje. Aí, vai lá, que é outra coisa que eu faço, que eu deixo de fazer. 30 horas. Enfim. Esse é o meu desabafo antes de começar esse vídeo. Por que eu falei isso? Não sei. Vocês queriam ouvir isso? Também não sei. É problema de quem? Seus. O que eu vou falar, vocês vão ouvir. E como eu disse pra vocês, né? Que quando eu venho pra Belo Horizonte, eu faço coisas que eu não costumo fazer. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer algo que eu não costumo fazer mesmo. E não costumo fazer aqui nem no canal, nem na minha vida. Que no canal, no caso, eu vou fazer um Arrume-se Comigo. E uma coisa que eu não costumo fazer pra vida, é ir num estádio de futebol. Sim. Hoje o vídeo é Arrume-se Comigo pra ir no estádio de futebol. Muitos de vocês sabem, e muitos de vocês também não sabem, talvez ninguém saiba, ou talvez todo mundo saiba, que eu não sei o que vocês sabem. Eu era uma pessoa fanática por futebol. Eu era muito mesmo. Eu até, tipo assim, tretava com meus amigos. O Matheus Borges, eu conheci... Arrotei. Eu conheci o Matheus, dos Flops. Não sei se vocês sabem quem ele é. É óbvio que vocês sabem. Por conta disso. Porque a gente estudava na mesma escola, e eu brigava muito com ele por conta de futebol. Eu sou atleticana, eu já fui atleticana fanática. Hoje eu me considero atleticana, porque, assim, depois que você perde um pouco o fio da miada do futebol, que você para de acompanhar, você acaba esquecendo, e não sabendo do que tá acontecendo. Por exemplo, eu não sei quem tá no time do Galo hoje, eu não sei quem vai ser escalado, quem tá machucado, não sei. Mas eu tenho uma paixão muito grande por futebol, porque desde pequenininha, quando eu era apenas uma feia, e apanhava muito, eu assistia muito futebol com os meus irmãos. Por quê? Era ou assistir futebol com os meus irmãos, ou não assistir televisão, entendeu? Ou era assistir eles jogando futebol no Playstation, era não assistir nenhum tipo de imagem. Então eu comecei a criar um gosto, digamos que obrigatório, por futebol. Então eu entendo muito. Deixa eu ver o balão. Eu entendo muito de futebol, de verdade. Mas, contudo, entretanto, porém, mais ou menos, eu tomei perdida, né gente, nessa questão. Por exemplo, eu não sei quem tá no time do Galo hoje. Eu sei que tá aquele cara lá, o Hulk, que trocou a mulher dele pela parente dele, né, que é o parente dela, que é sobrinha dela. É isso que eu sei, que tem no Galo hoje em dia. Mas a gente vai desse jeito mesmo, que eu vou com meu irmão, porque meu irmão me deu de presente de aniversário, ir no jogo do Galo. Então eu vou, e vocês vão comigo, e agora a gente vai se arrumar para ir num jogo de futebol. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer pra esse arranque isso comigo, é tomar banho. Porque realmente, eu preciso de tomar banho. E eu acho, não, não só acho, eu vou ter que lavar meu cabelo, porque meu cabelo, ele tá parecendo que ele tá bonito, porque eu hidratei ele. Vou até mostrar pra vocês porque eu hidratei ele, que tá aqui, ó. Caralho, vocês acham que eu sou idiota, né? Vocês acham que eu sou boba? Eu não sou boba, amor. Eu usei, uou, 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 nada mais, nada menos que a recarga de aminoácidos. Dá uma olhada nela aqui, ó, pra vocês tirarem pente. Eu hidratei meu cabelo com essa recarga aqui, que eu sou apaixonada, que ela é ação instantânea. Eu amo essas recargas de hidratação da Ibeleze, da Novex, porque fazem toda a diferença no meu cabelo. Eu hidratei ele e escovei ele. Só que ele já tá sujo, porque eu fiz isso na... Acho que foi no domingo. Hoje é quarta-feira. Então ele tá bem sujo, né, gente? E aí, o que que acontece, queridos? Hoje eu não vou querer escovar meu cabelo de novo, não. Hoje eu vou querer lavar ele com a... Ah! Eu vou usar uma família nova que eu não mostrei aqui ainda pra vocês. Hoje eu não mostrei. Não sei. É porque a Ibeleze, ela tem tantos produtos, ela tem tantas famílias que eu até esqueço quais que eu já mostrei pra vocês aqui. Mas, enfim, vou trazer agora um passo de imagem que assim, ó, vocês já vão ver a família que eu vou usar. Vou lavar meu cabelo e vou com ele natural hoje, tá? Vou com ele natural, bem bonita pra caramba, entendeu? Porque eu mereço, porque a Ibeleze me dá essa liberdade de deixar o meu cabelo natural e bonito também. E os escolhidos de hoje são nada mais, nada menos do que o Super Babosão. Já recebi vários directs de seguidoras linhas falando que usam e aprovam que o cabelo tá super hidratado, com brilho e tá crescendo muito porque a babosa auxilia também no crescimento dos cios, tá? Então, ó, tem aqui todo. Pra você que quer aprender direitinho, entender como que você vai usar, não precisa preocupar porque tem um modo de usar aqui, ó. Deixa eu focar pra vocês, ó. Na embalagem já vem o modo de usar pra vocês conseguirem entender. Pode tirar print, verinas. E lembrando que tem 10% de desconto em todo o site da Ibeleze com o código Daniela e diz, então já entra lá agora. Garanta o seu Super Babosão e todos os outros produtos da família Vitai. E agora, mamãe, vai lavar o cabelo dela que tá encebado. E vocês vão ver o resultado dessa finalização e vamos continuar, né? Gente, eu ia falar com vocês que eu tinha tomado banho, né? Que meu cabelo tava muito cheiroso. Que eu já tava sentindo a hidratação toda que veio da Ibeleze. Mas aí eu liguei a câmera e eu vi que eu não tomei banho direito, né? Que essa maquiagem escorrida aqui parece que eu nem lavei o rosto. Que que é isso, Daniela? Que que é isso? Mas eu não tô nem aí, entendeu? Pro meu olho cagado porque o meu cabelo tá mega hidratado, mega reconstruído. E sabe o que eu acabei de ler e que eu achei super interessante e que eu preciso de falar com vocês? É que, olha isso, a babosa também reduz a queda, recupera os cabelos quebradiços, nutre profundamente os fios e deixa as madeixas incrivelmente lindas e tratadas. Respeita a Ibeleze, respeita o babosão, respeita a família Vitai, respeita o meu cabelão. Por favor, não reparem a minha cara cagada. Eu vou limpar direitinho o meu rosto e eu volto agora com o meu cabelo finalizado e mais bonita, né? Se Deus quiser, porque... Dá uma olhada nessa garota aqui, amor! Que que era aquela urubuzona que tava aqui antes? Não tem! Olha pra mim, olha como que eu já tô com o meu cabelo finalizado, que eu finalizei ele, ó, os cachos já já aparecem, só tem que secar. E eu quero dar uma outra dica pra vocês que é uma coisa que eu tenho feito e tem me salvado. Seguinte, eu gosto bastante de secar a minha franja, vocês tão vendo? Eu uso essa escova aqui pra secar a minha franja. Só que pra eu não queimar... Agora essa escova ainda não tiver quebrada, né? Mas enfim, pra eu não queimar a minha franja, pra eu poder proteger a minha franja contra o calor, eu uso este livinho aqui, que desde que eu descobri ele, a minha vida mudou, tá? Que é o longo poderoso. Olha, esse livinho aqui, gente, eu vou ler pra vocês. Livinho inesquecível, biotina e enquecido com zinco. Nem sei o que é zinco, mas tá aqui, amor, eu confio na embelece. É pra brilhar, é pra proteger e é pra arrasar. Gente, e sem contar que a minha franja fica com um brilho maravilhoso, ela tá crescendo super saudável, não tá dando ponta queimada, sabe? Que fica queimada de secador. E eu tenho certeza que é esse livinho aqui, gente, porque desde que eu comecei a usar ele, e meu cabelo ficou maravilhoso. Vou deixar aqui pra vocês tirarem um print. Não, vamos fazer um print, mas bem feito. Ó, tirem o print aqui, tá, meninas? E esse livinho aqui, ele tem proteção UV. É muito chique, é um babado, longo poderoso, tá? Da família Novex. Perfeito. Ô, eu tô apaixonada. E agora que eu já tô bonita de cara, bonita de cabelo, eu preciso ficar bonita de roupa também, né, gente? Que que é isso aqui? Eu vou assim, pro jogo de futebol? Não, então agora vamos lá escolher o meu look e bora pro jogo. Ai, tô nervosa. Então vamos ao look. Eu escolhi essa calça aqui, que é uma calça que tem um pouco de pelo de cachorro nela, mas é uma calça de academia, tá vendo? Ela é um pouquinho mais larga aqui na ponta, só que ela é muito confortável, eu acho que vale a pena pra ir pro jogo, porque aí de calça jeans pro jogo, gente, fica apertando minha barriga, ninguém é obrigado. A blusa do maior de Minas, galo doido. Tá com etiqueta, gente, porque foi um presente do meu irmão, que vai comigo hoje no jogo, ele me deu essa blusa maravilhosa. E eu, como que tá em BH, tá frio, eu pensei em colocar essa jaqueta aqui, ó, que ela é bem comprida também, bem quentinha, e esse é o look que eu vou vestir pra vocês. Eu escolhi esse tênis aqui, que é preto e branco, minha vidinha falou, vai com ele, vai ficar lindo. E ele tem um saltinho também, eu achei ele bem fofo. Não olha o meu pezão. Então agora pra vocês, o meu look, dêem uma olhadinha, vê se vocês gostam. Eu achei um look bem bonitinho, arrumadinho, pra ir no estádio. Coloquei essa bolsa aqui, ó, que ela é uma bolsa grande, pra eu conseguir guardar a câmera, porque eu vou levar a câmera, que vocês vão comigo. E aí, vocês gostaram? Aprovado? Um look básico, porém confortável. E vamos de assistir o galão. Será que ele vai ganhar ou ele vai perder? Será que eu sou pé frio, ou eu sou pé quente? Eu acho que eu sou pé quente. E eu vou gritar? Vocês vão ver o tanto que eu vou esguelar agora. Vem comigo. Bora pro jogo do galo. Gente, eu tô aqui, comendo um tropeiro com o meu irmão. Gente, não, sério, olha isso. Ainda não começou o jogo, o pessoal tá ali aquecendo, já já eu vou xingar todo mundo, eu vou ofender muita mãe aqui hoje, Deus me perdoa, mas é pra isso que a gente vem no estádio, entendeu? É pra xingar, é pra extravasar, e eu não tô acreditando que eu tô aqui não, tá? Tudo pra todos. E agora eu vou comer o meu tropeiro. Eu já tô quase ligando a ganglia. Era isso que eu peri o tempo todo. Eu tava no Uber com o meu irmão assim. Vem, que horas que a gente vai chegar? Lá tem tropeiro? Quero comer, quero trocar. Vem, que horas que a gente vai chegar. picudo! Vem, 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 vem. Ninguém é absolutamente ninguém, o galo doido no meio da multidão e o jogo tá acontecendo ali atrás, não tem ninguém nem aí pro jogo, o povo só quer o galo doido, o que o galo doido deve estar entendendo? O cara que xinga é ele, é galo, me dá um abraço, o galo não deve estar entendendo nada que tá acontecendo naquela roupa ali, tá perdido, gente, é ter horário, é que ir embora, tô cascando fora, tchau pra vocês, tô vazando galera, tchau e benção, não aguento mais tirar foto. Eu tô ***, eu já xinguei uns 35 palavrões, já mandei o juiz tomar no *** umas 10 vezes, porque velho, juro, quando eu entrei nesse jogo, eu fiz juiz, eu sabia que ele ia ser um ***, bota uns pia aí, senão já era pra mim, mas enfim gente, o jogo tá 0 a 0, o indignamento tá batendo, porque o juiz tá roubando demais, só mata a bola, vira da ***, e é isso, e aqui estamos diretamente do estádio, tô *** pra caramba, até agora o galo não pescou, mas pelo menos tá 0 a 0, meu irmão teve a capacidade de falar que eu sou pé frio, mas se ele falar de novo eu vou enfiar o meu pé na boca dele, nunca mais eu trago no estádio. Cala a boca? Oxe, eu não sou bem pro nada, se vai pro galo vai ganhar, eu tinha uma elega descendo aqui, vocês me desculpam, viu gente? Pelo menos o cabelo tá bonito. Temos agora um lance muito importante, uma falta na cara do gol, se vai dar boa eu não sei, mas eu tô gravando, que se for gol, eu jogo essa câmera lá embaixo hein, e tenho tido. Vai pelo amor de Deus, sai. Ai, eu tô passando mal. Cheguei em casa, e gente, eu sou pé frio, eu sou pé frio, o galo perdeu de 2 a 1, tô muito triste, porque minhas voltas aos estádios, eu tô rouca de tanto que eu xinguei, mas minha volta aos estádios foi flopada, literalmente, mas pelo menos meu cabelo tá bonito. Não, eu cheguei em casa, a melhor coisa que eu fiz foi olhar no espelho, olha meu cabelo, gente, olha isso aqui, cês tão vendo? O brilho que ele tá? A definição? Pelo menos isso, entendeu? Pelo menos eu usei meus produtos da Embeleze, fiz meu cabelo tão lindo pra ver o galo perder. Essa é a vida. Agora eu vou dormir e chorar. Tchau, gente. Tchau. Mas eu tô bonita, né? Tô muito triste, véi.